Olá pessoal, hoje estou trazendo para vocês essa pintura automotiva metálica de um jeito diferente, bem fácil pessoal, com alto brilho, olha que cor linda, espero que todos gostem, se você não é inscrito no canal já se inscreve, deixe seu like, ative o sininho para receber as novas notificações e vamos ao passo a passo. Aqui pessoal, já estava pronto o vaso seco, eu passei primeiro um fundo preparador de paredes, você pode passar uma mão aqui, estou usando essa tinta, uma tinta PVA pessoal, tinta usada para artesanato e serve para pintar aqui esse de gesso, então vamos começar a pintura com um pincelzinho bem macio, você vai passar, passar sempre esparramando bem a tinta, para que a tinta não fique grossa. Procura sempre deixar camadas bem finas, bem esticadas, para que assim depois que nós passarmos para a próxima etapa, fica a pintura bem lisa e bem bonita pessoal, com um pincelzinho pequeno mesmo, não precisa ser um pincelzão grande, você vai esparramando bem a tinta, que não vai ficar marcas e vai ficar uma pintura muito bonita. Olha, estou usando essa cor aqui, eu achei muito bonita essa cor no vaso, é uma cor bem viva, então é, vou passar nele para que como ela tenha essa cor viva, você precisa passar pelo menos três demãos para que fique toda a cobertura no vaso. Olha, passa bem, esparrama bem, aqui já estava fazendo a primeira demão, para então deixar secar, procura sempre deixar secar pelo menos umas duas horas pessoal, em tempo quente, para então entrar com outra demão. Olha, aqui já estava com a segunda demão, essa tinta pessoal, é que aqui o vaso era branco, mas é sempre bom passar um fundo branco para que ela dê mais cobertura. Olha, aqui já estava com a segunda demão, já começa a fechar bem mais. Se você está chegando no canal pessoal, não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Aqui, olha, já estava com a terceira demão. Procura sempre, pessoal, a partir da primeira demão, você pega uma lixinha bem fina, uma lixinha seiscenta, você dá uma lixadinha para sair alguns cisquinhos, então passe a outra demão. Olha, eu sempre procuro fazer isso para que o vaso fique mais lisinho. Olha, aqui já estava pronto, seco, olha. Então agora vamos entrar com a pintura pessoal, alto brilho, olha, aqui vamos usar o verniz PU, então a tinta para rodas pessoal, vamos usar também uma pitadinha mesmo, coisa mínima, misturada no, olha aqui o catalisador. E aqui também está a tinta para rodas, para tinta para rodas automotiva pessoal, tinta metálica. Você vai adicionar apenas um pouquinho, olha, no verniz, coisa mínima mesmo, só para dar esse efeito metálico, esse efeito automotivo diferente pessoal, é bem fácil. Fica super resistente, já que você pode usar tinta acrílica ou tinta PVA, pode usar tinta acrílica pessoal, para alvenaria, para casas meios residenciais. Olha, bem pouquinho, coisa mínima pessoal, só para dar aquele efeito, ficar bem mais bonito o vaso, daqueles brilhos, como se fosse um glitter, purpurina. Agora aqui, vamos começar então, olha, esse alto brilho desse verniz PU pessoal, automotivo, dá muito brilho, destaca muito, e por ser um verniz muito resistente, você pode deixar, se o seu vaso for de cimento, pode deixar na parte externa, que vai durar muito. Já que esse aqui é de gesso, estou fazendo de gesso, a gente procura sempre deixar em parte interna, mas o de cimento pode deixar em parte externa. Olha, sempre o verniz pessoal, esparramando bem, com o mesmo pincelzinho que eu apliquei a tinta, você vai passando, esparramando, olha o brilho que dá. O vaso fica muito lindo, achei que essa cor fica muito bonito, para você pintar um vaso, um vaso de cimento grande, vai ficar muito destacado aí, para você plantar suas flores. Flores, plantas, sempre esparramando bem. Aqui pessoal, vou passar duas de mãos, para que fique bem protegido o vaso. Deixe secar bem, aqui já estava, ó, seco. Aqui já estava seco e aplicado a segunda de mão pessoal, fica muito brilhante, muito bonito esse vaso. É isso aí pessoal, um próximo fim de semana, Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Tchau.